Vamos conversar com a arquiteta Cristiane Cho, de Uruguaiana. Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Olha só, tu vais fazer parte agora da amostra virtual Ardeco, né? Como é esse desafio de trabalhar com o Ardeco numa amostra? Ah, tá sendo bem legal, é a minha primeira amostra virtual. E acho que vai ser bem legal e vai mostrar a importância pra todo mundo que é a gente fazer a imagem no 3D que passa a realidade pro cliente, né? Passa a segurança do projeto, tanto pro cliente quanto pra nós, de entregar um resultado legal. E ter uma homenageada é muito legal porque além de ser um cliente, é um cliente especial, que é um artista que eu admiro muito o trabalho. Então, acho que vai ser bem legal. Tu falaste uma pessoa que tu admira. Quem é o teu homenageado e qual o espaço que tu vai participar? Minha homenageada é o Felipe Constant, que é um artista plástico. E nós vamos fazer um loft de 70 metros quadrados pra ele. Muito bem, né? E ainda vai ter o briefing pra saber dos gostos dele, de que maneira tu vai projetar isso aí, né? Sim, que também é uma etapa muito importante pra gente realizar um projeto. Sim, sabe que alguns anos atrás, ou três ou quatro anos atrás, a questão da apresentação em 3D do trabalho do arquiteto e do design de interiores era muito, assim, futurista. E hoje em dia quase todo mundo já conhece, ou já viu, né? É uma ferramenta que ela veio, assim, pra realmente ficar. É, ela agrega bastante, porque o cliente já consegue ver o resultado e a gente acaba evitando algumas excepções, né? Porque às vezes no projeto, o cliente também tem dificuldade de entender, às vezes, quando fica só no 2D, né? Então, às vezes ele cria uma expectativa e a gente tá executando outra coisa. Então, é muito legal, até pros clientes, a realização de ver o espaço pronto antes de estar. É uma ferramenta que veio muito pra agregar. Sim, sim. Sabe que tem alguns profissionais que eles fizeram participar da mostra e depois o cliente, no caso o homenageado, quis fazer o espaço. Ah, que jóia! Né? Que legal! A revista Ardeco agradece, então, a tua presença aqui neste evento e desejamos sucesso na mostra virtual Ardeco. Muito obrigada! Eu te agradeço! Muito obrigado! Então, pessoal, seguimos aqui em São Borja, na Fronteira Oeste, neste evento da revista Ardeco.